Oi pessoal, meu nome é Fábio e chegou ao meu conhecimento que uma das pessoas que acompanham esse canal está pensando na ideia de cometer suicídio Então peço que você tenha um pouco de paciência, ouça com carinho e com atenção essa mensagem Porque se esse canal de alguma forma conseguir ajudar uma pessoa, eu vou ter ganhado o dia, ter ganhado o ano O propósito desse canal é ajudar, seja na parte esportiva, parte multinacional, seja na vida Se eu puder ajudar uma pessoa, eu já cumpri meu objetivo nesse canal E esse é um tema que seria melhor explicado por algum especialista, quem sou eu, para falar de um tema tão profundo assim Mas eu vou me arriscar porque eu já passei por isso, eu já tive essa vontade, esse desejo E de vez em quando, ainda passam umas ideias na cabeça, mas atualmente eu já sei como tratar disso Da mesma forma que vem o negócio vai embora, é só uma ideia que passa Mas eu já pensei com uma certa seriedade sobre esse assunto, algumas vezes E apesar de eu ser uma pessoa bem racional, eu não vou aqui argumentar racionalmente Porque senão eu ficaria elucubrando muito, né? Eu vou partir mais para essa sentimental mesmo Porque eu acho que esse sentimento, bom, é um sentimento, né? Uma vontade de tirar a própria vida Não tem nada de muito racional Até pode ter, né? Por algum raciocínio lógico, chegar à conclusão Que a melhor opção é morrer Mas Eu não vou ir por esse caminho, não Eu vou para a área sentimental mesmo Emocional Então, de qualquer forma Tem alguns pensamentos passando pela cabeça dessa pessoa E a pessoa está pensando nessa possibilidade Não sei se há alguma confusão Alguma incerteza Alguma tristeza Não cabe a mim analisar e muito menos julgar A pessoa, a circunstância da pessoa Mas pelo simples fato dessa pessoa já ter externado isso Já é um bom sinal, vai Dos mais e do menor, né? Pelo menos ela está trocando ideia Debatendo o assunto Não está com vergonha E Bacana isso Acho um ponto positivo Tem gente que Fala sobre esse assunto Ou Ensina essa situação Ou Sei lá Faz Alguma coisa desse tipo Para chamar atenção, né? A pessoa está carente E mesmo assim Acho válido Porque Tem gente que precisa de atenção mesmo E No que a gente puder dar atenção Ótimo Atenção Não custa nada, certo? É de graça Por outro lado Talvez não seja só uma carência Talvez não seja só uma Necessidade de atenção Pode ser mais grave Enfim Tem vários níveis de gravidade aí, vai Mas eu vou abordar um aspecto Que é a parte motivacional, vai Eu acredito que Quem está pensando nessa Possibilidade Não está vendo resultados Não está Percebendo as suas próprias conquistas Não está vendo o seu esforço Produzir Frutos Não tem sentido A vida que essa Que essa pessoa está levando Porque eu não vou te enganar não A vida é dura, sabe? Quando eu era estudante Eu estudava pra caramba Anos e anos estudando E eu não via resultado Era difícil me manter motivado Quando eu comecei a trabalhar Eu tive alguns resultados Mas eu sempre tenho uma vontade Acima daquela Que eu consigo conquistar Então Tem hora que é difícil mesmo Aliás A maioria do tempo é difícil Agora Por outro lado Agora eu vou falar do esporte Que É a minha grande motivação É nisso que eu tiro muita força Entre outras coisas, né? Tenho muita força em Deus também Mas não sei se eu vou conseguir abordar esse tema Nessa mensagem Mas eu vou falar do esporte Que isso é mais fácil Da maioria das pessoas entenderem O esporte é um negócio bacana Porque Você pode Ter pequenos resultados Pequenas conquistas Só que com um valor Forte demais Assim Essas pequenas conquistas Vão te ajudar em Muitas outras situações E conforme você vai evoluindo Tendo conquistas maiores Você pode Ter valores maiores ainda Você Ter Uma postura Em várias situações da vida Que Você vai enfrentar Vai saber que é difícil Mas vai batalhar Porque você sabe que Vai ser duro Mas você vai conquistar Então A mensagem é a seguinte Lute Lute muito Lute com toda a sua força E Vai doer Vai ser duro Vai ser difícil Talvez você não consiga ver Tanta conquista Tanta vitória Assim Mas Fica atento Fique percebendo Presta atenção Nas pequenas vitórias Nas pequenas conquistas Porque Elas existem também Você consegue Conquistar Alcançar Então É Num momento mais difícil Aí Você lembra que Você já passou por isso Antes E você vai Insistir Até alcançar Seu objetivo E outra coisa Saiba que você Não está sozinho Nessa situação Porque a depressão Falta de motivação Ou desmotivação Seja a situação que for Atinge Qualquer um Os mais ricos Os mais pobres Pessoa mais inteligente Pessoa mais limitada Sempre Tem motivo Pra te deixar Pra baixo Mas a boa notícia É que também Sempre tem motivo Pra te deixar Pra cima Sempre Vai conseguir Encontrar Alguma coisa Que você vai buscar E que você vai conquistar É altamente provável Que você não vai conquistar Tudo que você quer Mas por outro lado Quem está No fundo do poço Quem Já Não tem esperança Nenhuma Não tem expectativa É Não tem nada a perder Também Sabe Qualquer Conquista Já É melhor Do que a situação Que a pessoa Estava antes Então O caminho É esse aí Aí você pode Falar Pô Fabão Mas eu não tenho Amigos Cara Vai buscar Que tem muita gente Legal por aí Sabe E se eu Cheguei a saber Dessa situação É porque Tinha uma pessoa Que tem amizade Por você E Dá valor Pra sua vida Então É Amigos não são perfeitos Aliás Isso que é legal De ter amigos Porque um Colabora com o outro E a unidade Conjunto A soma É que Gera Uma situação melhor Do que ficar sozinho O amigo legal É aquele amigo Que briga Que critica Que põe o dedo Na ferida Mas que ele fala Isso porque Ele quer o melhor Pra você Sabe Não é aquele falso Que só finge Que sempre Tá tudo bem Lógico Também Não adianta Só criticar Então Tem que ter Um equilíbrio Aí vai Ou então Você pode Argumentar comigo Ô Fabrão Mas eu não tenho Condição física De praticar esporte Eu sou uma pessoa Limitada Cara Eu já vi Gente sem perna Participar de corrida Eu já vi Gente sem braço Participar de Prova de natação Nas Paralimpíadas Então Se mesmo assim Isso não te convence Eu recomendo Ler esse livro Aqui Do Nick Vukcivich Acho que é assim Que fala O título do livro É assim Uma vida sem limites E o cara Simplesmente Não tem As duas pernas E não tem Os dois braços Então esse livro Recomendo muito A leitura Se você está Em uma situação Difícil Ou não Porque mesmo Para mim Que tenho uma vida Confortável Uma vida de conquistas Aí Dentro dos Do meu cenário Mesmo para mim Isso Me ajudou muito A rever meus conceitos A olhar a vida De uma outra forma Então recomendo Uma vida sem limites Pensa na situação Desse cara Que nasceu assim Nasceu sem as pernas Sem os braços O cara já fez Surfe Já surfou Em prancha No mar Já mergulhou Naquela jaula Onde você vê Os tubarões O cara é fenomenal Sou fã desse cara E Alegria desse cara É ganhar um abraço Cara Alegria do cara É ganhar um abraço Cara Recomendo muito Leia esse livro Você não vai se arrepender Bom eu vou finalizar Porque esse vídeo Deve estar super longo Mas eu quero deixar O último pensamento Se você Está pensando Em suicídio Eu respeito Eu entendo Mas eu quero te convidar Se você não corre Comece a correr E se você já correr E se você já corre Valorize As pequenas conquistas Que a corrida Te proporciona Cara É Nem que seja O único motivo Que você tenha Para viver Porque correr É viver Não é Uma frase feita Não é só o título Desse canal Não é só o nome Desse canal Correr É viver E nem que A corrida Salve sua vida Isso É um negócio Que você vai levar Até ficar velhinho Cara Você vai Ver seus filhos Nascer Você vai ver O que é Alegria Porque criança Velho Dá muito trabalho Eu tenho duas filhas Cara Dá um trabalho Sempre Sempre A mais velha Tem 16 Dá trabalho Mas desde que tinha Zero ano Dava trabalho Mas Dá muito mais Alegria Alegria que eu tenho Não tem preço É Então é duro É duro Vários aspectos Do trabalho É Relacionamento Exercício É duro Muito duro Mas as conquistas Ainda que pequenas Valem a pena Porque é uma conquista Que eu Lutei E você Vai conquistar também Fechado? Cara Se quiser Você Pode pedir meu contato Você sabe quem que foi a pessoa Que Falou sobre isso Pra mim E Tô aberto pra gente conversar Pra gente correr Cara Tamo junto Firmeza? Um abraço E a gente se vê por aí Falou Tamo junto cara Tchau Tchau Tchau